E aí, tranquilo? O Zucca aqui mais uma vez. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa um joinha, compartilha com os amigos. E voltando às classes de Old Dragon, a gente já falou sobre as especializações, como entender elas um pouquinho melhor. Já falou sobre o clérigo, sobre o Homem de Armas. E hoje, a gente vai falar sobre a nossa terceira classe de Old Dragon, que é o Ladino. O Ladino tem o D6 como dado de vida. É o cara que não vai entrar no combate diretamente. Ele vai tentar usar suas habilidades e a sua ladinagem para ficar furtivo e dar vantagens de ataque ao grupo. Vai dar sempre preferência aos ataques à distância, tanto que ele nem pode usar armas de combate corpo a corpo. Ele vai dar preferência às armas de arremesso e preferência a armas leves. Ele não usa escudos e usa como armaduras, em geral, nada mais do que armaduras de couro, porque isso torna ele mais leve e também mais fácil a sua movimentação. Quanto a itens mágicos, ele não pode utilizar varinhas, bastões e pergaminhos. No 11º nível, o Ladino ladrão pode, se ele tiver dinheiro suficiente, formar uma guilda de ladrões. Ou ele pode ser o Hazagu e formar uma liga de assassinos. Assim como as demais classes, o ladrão tem três especializações. A primeira dela é o Ranger. Aí já vai ter gente que vai falar, porra, Azuca, mas ladino, o ladrão ser Ranger não seria o guerreiro? Só que, pensa bem, o Ranger é o cara que vive no meio do mato, escala árvores, muros, muralhas, montanhas, etc. E vai estar sempre tentando se manter furtivo e o mais escondido possível no seu, vamos dizer assim, ambiente natural, que seria a floresta que foi o que ele escolheu. E lembrando lá do nosso vídeo sobre entendendo as especializações, ele não vai chegar no 5º nível, devolver tudo o que ele fez e virar um Ranger, um patrulheiro. Faça isso já desde o primeiro nível, ou opte pelo seu personagem ser assim desde o primeiro nível. Robin Hood era um ladrão e vivia onde? No meio do mato, o que ele fazia? Roubava e devolvia. É um patrulheiro, é um Ranger. No 5º nível, o Ranger, ele passa a se deslocar sem deixar rastros, ele ganha mais um na CA contra uma criatura favorita a escolha dele, porque ele passa a ir para uma região defender ela daquela criatura orcs, goblins, etc. No 8º nível, ele passa a utilizar duas armas, sendo que a segunda arma, ele tem uma penalidade de menos dois. Porra, Zucca, mas você falou que era só arma de arremesso. Cara, entende o seguinte, vai muito de mestre para mestre. Se eu vou mestrar e o cara vai ser ladino, e, por exemplo, vai se especializar em assassino, vou dar preferência que ele use, por exemplo, adagas, espadas curtas e algo do gênero. Acho que nem espada curta não deixaria. Mas se ele for um Ranger, eu entendo que ele desde sempre, desde lá do nível 1, ele estava treinando para isso. Então, espada curta, espada curta, adaga, esse tipo de arma. No 16º nível, ele passa a sempre surpreender os inimigos, tá? Desde que não seja outro Ranger e desde que ele esteja em um ambiente selvagem. Então, se tiver, por exemplo, dentro de uma caverna, para mim, caverna é ambiente selvagem, está no meio do mato. Numa floresta ou qualquer coisa do gênero, ele passa sempre a fazer ataques furtivos e o que vai aumentar o dano dele consideravelmente, ainda mais que ele tem duas armas. Outra especialização do ladino é o bardo. Ele simplesmente pega seu violão e começa a tocar e contar os feitos dele e do seu grupo. E isso acaba encorajando os amigos. Os amiguinhos todos ficam felizes com o bardo cantando. Então, o que acontece? Ele passa, com as suas melodias, a dar mais um na JP dos aliados, tá? Todos os JPs têm mais um de bônus nas jogadas de proteção. O Knolde Dragon, isso é muito bom, porque muitos ataques você pode, às vezes, tentar evitar fazendo jogadas de proteção de destreza, a constituição e etc. No oitavo nível, o bardo passa a lançar magias arcanas relacionadas ao modificador de inteligência, tá? E criaturas que seriam hostis têm 10% de chance de não serem hostis com o bardo. Então, ele passa a usar aí a lábia dele e pedir um trocadinho com o bruxão. No décimo sexto nível, o bônus, que era de mais um, passa pra mais três. E além de ele ser pra JP, ele serve também para os ataques. Então, no décimo sexto nível, o bardo é um ótimo aliado pro grupo, porque todo mundo passa a ter uma chance maior nos ataques e de evitar vários tipos de danos. A terceira especialização do Ladino é o Assassino. No quinto nível, ele ganha mais dois de dano a cada três níveis pra cada ataque que ele acertar crítico. Então, ele já começa a dar dano pra caralho sempre que ele acertar um crítico. No oitavo nível, a progressão que ele teria em Pungar lá, que é o pickpocket, é o roubar bolso lá, é a mãozinha leve. Ele passa a utilizar aquele bônus também pra produzir venenos e também passar ele nas armas. Então, ele começa a produzir, a fazer armas envenenadas, tá? No décimo sexto nível, sempre que esse filho da mãe acertar um ataque crítico, tá? O alvo deve rolar uma jogada de proteção ou simplesmente morre na hora. O ataque crítico dele é morte instantânea no alvo. Então, pessoal, esse foi o ladrão, tá? O Ladino de Old Dragon, com as suas três especializações. Dado de vida, D6, só usa armas de couro. Armas de couro? Não. É... é um sadomasoquista. Pouro de Dragon. Dado de vida é o D6, usa somente armaduras de couro, armas de arremesso e tem como especializações o Ranger, que é o patrulheiro, o bardo e o assassino. Nosso próximo vídeo é a última classe de Old Dragon, o mago. Então, valeu, galera. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Boa semana, filhotes de uma goblin gorda e bons jogos!